Aí está o meu Cornel Chegou hoje Vieram cá trazer deste Santarém à confiança Cornel On House Para Alta House Está um bocadinho Velhinho É o termo é velhinho Tem um carro de 30 e tal anos Tem aqui Nesta zona Algum trabalho de restauro Mais nesta zona E também lá atrás Já vos mostro Nivel de motor Mais ou menos Está mais ou menos Bateria Faltradar Servão Freio Um bocadinho babado Um bocadinho babado Motor Peugeot 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 Precisa Aqui também atrás De Algum restauro De chapa Aqui nesta zona Resta Resta aparentemente Por baixo Parece estar Mais ou menos Também Também precisa Tem fim de cut Tem fim de cut De cut Precisa aqui de um Pan Pá 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 Vê-se só um bocadinho Então Mas Pá Mais ou menos Vamos lá.